Olá, começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou o António Ferrari. Nesta sexta-feira comore connosco o primeiro Dia Mundial do Braille. Acompanhe-nos até à Zâmbia, onde já se sentem os efeitos das alterações climáticas e saiba como a cantora brasileira Daniela Mercury partilha a sua música na promoção dos direitos humanos. Começamos com a primeira celebração do Dia Mundial do Braille, uma decisão da ONU para promover a igualdade das pessoas cegas ou invisuais. A reportagem é do Alexandre Soares. A decisão pretende reconhecer que a promoção dos direitos humanos e liberdades fundamentais no contexto do acesso à linguagem escrita é um pré-requisito essencial. O braille é uma representação tátil de símbolos alfabéticos e numéricos que utiliza seis pontos para representar cada letra e número e até mesmo símbolos musicais, matemáticos e científicos. Este sistema foi inventado por Louis Braille na primeira metade do século XIX e é utilizado por pessoas cegas e com deficiências visuais. Para os 39 milhões de pessoas que são cegas e os 253 milhões que têm deficiência visual, a perda de visão geralmente aumenta as desigualdades, dificultando o seu acesso a cuidados de saúde e impondo barreiras no acesso à educação e ao trabalho. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Com base em muitas décadas de trabalho da ONU no campo da deficiência, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em 2006, vem proteger ainda mais os direitos e o bem-estar das pessoas com deficiência na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Vamos agora até África. Na Zâmbia, os impactos negativos das alterações climáticas já são sentidos por todos. A estimativa é de que nos últimos 30 anos, secas e enchentes tenham provocado uma perda de quase 14 bilhões de dólares, o equivalente a 4% do crescimento anual do PIB do país. Acompanhe a reportagem da Daniela Gross. Por muitos anos, os agricultores na Zâmbia utilizaram o conhecimento passado de geração para geração para prever os padrões do clima. Mas com a mudança climática, o tempo se tornou imprevisível e os antigos conhecimentos já não funcionam mais. Este produtor conta que tinha mais de 100 cabeças de gado, mas que com as altas temperaturas, os animais ficaram sem água para beber e a maior parte deles morreu. No país, grande parte da população rural depende da chuva para a agricultura e os impactos negativos dos eventos de clima extremo estão sendo sentidos por todos. A queda na produção também gera aumento dos preços dos alimentos básicos. Para ajudar os agricultores, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, está trabalhando junto com o governo do país no Programa de Sistemas de Informação Climática e Alerta Precoce. A diretora do PNUD no país explicou que o programa trabalha com sistemas de prevenção que possam ter um impacto não somente na tomada de decisões, mas também para tornar as pessoas mais resilientes aos impactos da mudança climática, além de ajudar pequenos agricultores a se planejarem melhor e protegerem as plantações. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. De acordo com o PNUD, saber quando a estação das chuvas começa e termina é uma das ferramentas mais valiosas para que os pequenos agricultores possam ser mais resilientes face ao clima. Cruzamos agora o Atlântico até ao Brasil, onde uma parceria da Organização Internacional do Trabalho com a cantora brasileira Daniela Mercury levou ao palco uma homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 70 anos em dezembro passado. Ana Paula Loureiro tem os pormenores. A artista, conhecida internacionalmente, levou a homenagem para o palco de seu tradicional show que faz no primeiro dia do ano na cidade de Salvador, no Brasil. No telão, uma animação mostrava os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, exaltando a igualdade e o respeito às minorias. Defensora dos direitos das crianças, adolescentes e mulheres, a cantora brasileira também é embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, desde 1995. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. De acordo com o Unicef, Daniela Mercury é uma importante aliada na defesa da melhoria das condições de vida de meninas e meninos brasileiros, contribuindo para a construção de um mundo mais justo, solidário e sem discriminação. Aproximamo-nos do final deste Destaque ONU News. Convidamo-lhe a visitar a nossa página na internet através do endereço que vê no seu ecrã. No nosso canal do YouTube, acompanhe o Jornal da ONU no rádio, com apresentação de Alexandre Soares. Hoje deixamos um forte abraço a todos os que nos seguem desde Vila Real, em Portugal, e de Caracas, na Venezuela. Tenham um ótimo fim de semana.